Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Então, eu aqui estamos com a nossa personagem que é a Sofia Ela é uma jovem adulta e ela vai ser nossa permãe dos 7 bebês Aqui é uma casinha normal, como que ela tá? A gente precisa de achar o... a morada pra ela Não vamos nem... Eu sei que aqui tem um veinho Isso, e o papinho tá lá É o papinho, tá? Ele é lobisomem, gente, já vai começando Lobisomem, tudo Essa é a cidade dos... De tudo, tem ET, tem tudo, acho Então, vamos procurar um marido pra ela Pode ser até vampiro, nossa família vai ser de... Da filha do 7 bebê, vai ser tudo supernatural, porque... Vamos lá, vamos ver Aqui tem alguém que mora aqui, vamos na casa do sobrenatural, já Vamos lá Casa sobrenatural Vamos pro parque cada vez em namorando Tá Ele aprende violão Não pode matricular na universidade, desculpa Eu amo isso assim, gente Não pode ter carreira Qual que a gente vai ganhar ali pra pagar nossas contas, né? Não tem que fazer pintura Aqui com o bebê ainda Eu vou querer comprar as inspirações, mas não tem nem dinheiro, né? Porque... Olha, tem a vampira aqui, vão dar uns... Tom, tom Tô ouvindo o vampiro já Tá, não quer ir pra universidade não, tá? Obrigada É a fantasma É a Violet Salamon Puxa Puxa Islãon Tá Já tem um aqui Apresenta amistosa com ele Vamos ver se tem outro Não Tem esse aqui É o Papel Esse aqui é lobisomem também É a mesma coisa É o... Augusto Argus Esse aqui é Augusto É Argus Ah, cara de cria Já dá pra fazer que ele é um... Ele é um... Luxo É um livro Legal Contra a história engraçada Salaenor Pergunta se ele casar com ele Vai ser esse mesmo Elogio de aparência Opa É o que ele não tem namorado É o que ele não tem namorado É o que ele não tem namorado Ei, na 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 Eu não sei o que ele não tem Ela quer ver Tá, ele é virgem Eu tô pra carreira não é Não Eu nem vivo Ele tem muito orbe Já passou Uma cantada Eu não quero E viajar pro futuro Tá, velho Eu tô dentro Bom, já tá começando Já Mostrar um gato Pela internet Vamos mostrar um vídeo Nojento Você vai Elogiar ele ainda Porque A classe dela É boa de beijo Cozinheira Nata É uma free artist Que Opa Rápido Pois Acho que você pode ser o curso D'á depois Que Pois, né Esse Marcia com Raza Nova Vamos fazer Contar Se você é me sentada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Deixa aí A frente dela Deixa aí Dá O curso já Pelo menos Ele é bem Legal de De agir Pra falar Só Porque Eu tô jogando Eu tô jogando Eu tô jogando Eu tô jogando E Não tá muito bom Eu tô jogando Com essa Só que O personagem Que ela quer É É Na faculdade Jogando Na faculdade Se vocês puderem Fazer uma série Então Só que O personagem Que ela tá Lindo Ele é meio Mal humorado Assim Então Tá meio ruim Não Mas aqui Nessa Que Deu Uma Fala Com Jogia Isso Pede Elogio Gente Ela ama Queria Elogio Eu quero Conhecer Até Porque Ela É Porque Pede Elogio De Uma Outra Olha Sobre Acho Que Ela É Uma Atina Tá Tinha 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 Ele não vai convidar ele para o outro não, ok? Não, esses dois já estão... Posso passar a noite? Não, eu não conheço você, basta... De ver... Mas ok, tá? Vamos tocar aqui, né? Esse tá muito bom! Será que quem tá batendo uma na minha cor é outra fantasma? Talvez ele tenha fio de E.T. Talvez, porque a nossa decimiscada é tipo Gonseca, Diana... Mas a gente vai ser um pouco com ele... Desculpa ele... Eu não conheço ele... A gente tem que fazer amizade com ele agora... A gente tem que fazer amizade com ele agora... Foto que é... Isso é marcante para a história do mundo, gente! Pronto! A unha dela é muito linda! Vamos dar um... Não, vai... Não, vai... E ela ainda tá na cama... Chama ele para tentar ter um baby... Tentar ter um baby... Pode pôr os nomes aí, gente... Que eu tô precisando... Legal! Ele não quer... Elogia a casa... Oba, oba, oba... Vamos ver se ele vai deixar... É, gente... Não! Tá ok! Vou embora! Você tocou ela? Ok... Ai, gente... Que dó! Isso! Ainda passa vergonha ainda! Olha a carinha dela! Ai, carinha dela! Ai, meu Deus! Que dó! Que dó! Um oba, oba arrejeitado! Ok, né? Vamos embora! Ele não merece a gente! Ainda vou querer ter... Um filho com ele... Ainda vou querer! Ele vai ter um filho com a gente! Ele vai! Eu sei que tá triste... Tá envergonhado, né? Porque... Tomar um fora assim... Tomou um fora assim, né? Todos que tomam aqui... Agora você vai dormir, né? Porque... Porque assim, né? Ai, depois quando eu começar... Eu vou deixar ela ter umas... Sete horas da manhã... Ai, depois... Ai, ela já... Sete horas da manhã... Porque ai já dá pra conversar com ele... Porque ele vai estar acordado já... As amigas delas, que é a Cardoso... Que tá... E tem o vampiro, né? Porque o vampiro é o próximo! Mira! Aqui eles tem um... Aqui é muito legal essa família! Os ovos! Será que eles tem um bebezinho? Eu amo essa família! Eu jogo com ela e eu jogo? Esse é tudo lobisomem essa família! Esse é tudo lobisomem essa família! E aí? E aí? E aí?